A UFA terá, pela primeira vez, consignações próprias para operação de emissoras de rádio e televisão. Fazemos parte da maior expansão de comunicação pública da rede federal. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então rebobina aí! Olha que notícia incrível! A UFA tem nove pesquisadores entre os mais influentes do mundo em 2022, segundo a Universidade Stanford, dos Estados Unidos. O estudo é elaborado anualmente e utiliza como critério principal o número de citações dos trabalhos dos cientistas no Scopus, o maior banco de dados mundial de resumos e citações de publicações científicas revisadas por pares. E teve evento no campus da UFA em São Sebastião do Paraíso, que marcou o lançamento do programa de iniciação científica BIC Júnior. Sete estudantes do ensino médio de quatro escolas públicas do município foram contemplados com a bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPMIG. O evento foi realizado na quarta-feira, dia 18, e promovido pelo Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação. O estudo revela impactos da pandemia de Covid-19 no controle metabólico de pacientes com diabetes em labras. Para conduzir o estudo, os pesquisadores tiveram acesso aos registros médicos de pacientes que receberam acompanhamento clínico no SUS e particular entre julho de 2019 e junho de 2021. Quer saber mais sobre essa pesquisa? Acesse ciencia.ufla.br E fiquem ligados, pois ocorrem dois eventos internacionais na UFLA. Eles são gratuitos e abertos ao público interno e externo. Entre os dias 20 e 22 de outubro, acontece o Encontro Internacional sobre Sementes Tradicionais, Orgânicas e Biodinâmicas e Agricultura para a Vida. Já no dia 23 de outubro, será a vez da palestra sobre veículos autônomos com o professor Jay Farrell, da Universidade da Califórnia. Confira os locais onde eles acontecem e também outros eventos, em ufla.br. A UFLA terá pela primeira vez consignações próprias para a operação de emissoras de rádio e televisão. O reitor da instituição assinou os instrumentos jurídicos com a Empresa Brasil de Comunicação, em solenidade, realizada no Palácio do Planalto, na terça-feira, dia 17 de outubro. Com outras 32 universidades federais, a UFLA faz parte da maior expansão de comunicação pública empreendida pelo governo federal. A Rádio Universitária Concessão da FAEP deverá atuar em parceria para esse novo projeto da UFLA. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Acesse ufla.br. Eu sou Luciana Leib, estudante de Ciências Biológicas da UFLA, Rebobina e Furundia. E se você, estudante, também quer apresentar o Rebobina aí, é só acessar o formulário disponível na bio das nossas redes sociais. E até mais! E se você, estudante, também quer apresentar o Rebobina aí, é só acessar o Rebobina e Furundia.